No Tag Games de volta! Então, gurizada, dessa vez aí, mais um vlog, mais uma vez fazendo aí uma review, uma análise sobre um filme que muita gente assistiu, muita gente ainda não assistiu também, é o Guerra Civil, Capitão América. Pra quem não assistiu ainda, pode ficar tranquilo que esse vídeo aí vai ter poucos spoilers, não vai ter tanto spoilers como vocês podem ver em outros canais aí, vai ser um vídeo assim, com spoilers moderados, vai ser mais spoiler da HQ, do que propriamente do filme. Então, eu vou tentar dar o mínimo possível de spoilers do filme, mas não dá pra dizer que nem é spoiler do livro, porque o livro, o HQ, já foi lançado há algum tempo, então não é bem spoiler. Então, eu vou tentar fazer uma comparação do que teve na HQ e o que tem no filme, mas sem tantos spoilers assim. Como a votação no Facebook, o que ganhou foi com spoilers, então vai ter spoilers, mas suave, não vai ser nada muito gritante, senão eu vou falar nada que vai perder a graça de vocês irem lá no cinema assistir o filme, beleza? E nesse vídeo também eu vou falar pra vocês o porquê de Guerra Civil, Capitão América 3 ser o melhor filme da Marvel, pra mim, na minha opinião. Então eu vou explicar aqui pra vocês os motivos que me levaram a acreditar que realmente, Capitão América 3 Guerra Civil é o melhor filme da Marvel. O início da Guerra Civil na HQ se dá devido ao acidente que acontece no início da história. Numa missão dos Novos Guerreiros, buscando encontrar o Nitro, um vilão aí do Inverso Marvel, acaba acontecendo um acidente nessa missão, onde Nitro, o vilão, acaba explodindo, onde centenas de pessoas morrem, inclusive os Novos Guerreiros. Após isso, os Vingadores, os X-Men, o Quarteto Fantástico e todos os outros super-humanos, vão em busca pra ajudar o pessoal aí que tava ferido, o pessoal que tava morto, ajudar todo esse acidente que ocorreu. E nessa busca, nesse salvamento, nessa missão dos super-heróis, o povo já não tava curtindo tanto essa ideia de ter super-heróis por aí, salvando, mas também ao mesmo tempo matando muitos inocentes. Então, voltou a se falar numa lei que já havia aparecido, uma outra edição anteriormente, que é a lei de registro dos super-heróis. Foi levantado pelo Congresso Nacional que todos os super-heróis deveriam ser registrados, ter sua identidade revelada, tá ali tudo registrado, com nome, idade, dados, todos os dados pessoais dos super-heróis. Porque qualquer coisa que acontecesse, eles também poderiam ser culpados e julgados. E assim como acontece no filme também, uma cena que chamou muita atenção, é de uma mãe batendo no Tony Stark. Porque ela fica muito sentida e enfurecida por terem matado o seu filho inocente, então ela se rebela e fala pro Tony Stark que ela queria que acabassem os super-heróis, que não se envolvessem mais e deixassem o trabalho todo com a polícia. E isso mexeu muito com o Tony Stark, fazendo assim com que ele tivesse a favor dessa lei de registro dos super-heróis, então concordando com o governo. E na HQ, o Capitão América vai lá no porta-aviões da SHIELD conversar com a Maria Hill, que é a chefe da SHIELD naquele momento. Ela tenta recrutar o Capitão América, falando que é o certo a fazer, que é se registrar e lutar pelos cidadãos, mas tudo com o registro reconhecido pelo governo. Mas logicamente, o Capitão América não foi a favor disso, lutou com o pessoal que estava lá presente nesse porta de hoje da SHIELD, e após disso fugiu e acabou sendo considerado como um foragido. Começando aí a guerra, né? Porque depois disso, o Capitão América reuniu os super-heróis que não estavam a favor desse registro, e o Homem de Ferro juntou o pessoal que estava a favor desse registro. Então, cada um ficou com o seu lado, começando assim na guerra. Mas no filme não é igual a HQ. O que acontece é que o Congresso Nacional quer ser responsável pelos Vingadores. Ou seja, os Vingadores só vão poder fazer aquilo que o governo mandar e quando o governo mandar. Eles não vão poder sair aí, combater do crime, da forma que eles estavam fazendo, do jeito que eles querem, quando eles querem. E logicamente, no filme, o Capitão América não foi nada a favor disso, mas o Tony Stark sim, porque no filme também aconteceu a cena do Tony Stark apanhado de uma mãe que teve seu filho morto num acidente que houve em Socovia. E no filme, o acidente que acontece no início não é igual também ao da HQ. Não aparece em Novos Guerreiros, não acontece numa escola, mas essa parte aí eu vou deixar pra vocês curtir o filme, que essa parte é bem interessante. Prestem bastante atenção que o vilão que aparece nessa parte aí, que mais ou menos faz o acidente acontecer, é um vilão que já apareceu num filme anterior aí do Capitão América. Mas aí vocês me perguntam, tá, mas e aí, por que que o Guerra Civil foi um filme tão foda se não tá seguindo a HQ fielmente? Cara, primeiramente, um filme pra ser muito top, ele não precisa seguir a HQ fielmente. Até porque nenhum filme, eu não conheço nenhum filme, nenhum filme. Se vocês conhecem um filme que seja 100% fiel, comentem aí nos comentários, porque eu não conheço nenhum. Isso não tira a beleza do que o filme foi, que o filme foi fantástico, porque eles trabalham muito bem cada super-herói que eles colocaram no filme. Não ficou aquela coisa aí entre o Capitão América e o Homem de Ferro, e somente eles dois ali vão ser o foco do filme. Claro, eles são os protagonistas, mas eles não deixam de lado os outros super-heróis. Cara, pra você ter ideia, o Gavião Arqueiro chama atenção, Homem-Formiga chama atenção, Visão chama atenção, Feiticeira Escarlate chama atenção, o Homem-Aranha, mano, o Homem-Aranha chama muita atenção. Vocês vão se surpreender como tá espetacular esse Homem-Aranha. Cara, sério, esse Homem-Aranha foi o melhor Homem-Aranha dos cinemas. Tá, eu também gosto bastante aí do Tobey Maguire, do primeiro Homem-Aranha que teve, foi um Homem-Aranha fantástico. Ele não é tão fiel ao HQ, mais uma vez lembrando que não precisa ser fiel pra ser um Homem-Aranha, pra ser um filme excelente. Eu gostei muito daquele filme do Homem-Aranha e do Tobey Maguire, mas cara, esse Homem-Aranha ele tá muito, muito fiel ao HQ, e isso aí deixou ainda melhor o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha é aquele super-herói que ele é brincalhão. Ele vai lutando, e vai falando, e vai conversando, e vai fazendo brincadeira, e é molecão, tá ligado? E ele é exatamente assim nesse Guerra Civil. E o filme Homem-Aranha ano que vem vai ser com a mesma ideia. O Homem de Ferro nesse filme, ele não tá aquele cara brincalhão que ele é normalmente nos outros filmes, e isso eu gostei muito, porque o Homem de Ferro realmente, ele é exatamente dessa forma que ele tá nesse filme da Guerra Civil. E exatamente dessa forma ele tá na HQ da Guerra Civil. Então cara, por isso que eu gostei muito, muito, muito desse filme. E não é só, não é só por, por ele ter trabalhado muito bem cada super-herói. Inclusive, o Pantera Negra, que foi mais uma surpresa aí no filme. Cara, o cara foi fantástico, trabalhou muito bem o ator. O Pantera Negra ficou realmente muito, muito fiel à HQ também, deixando o filme ainda mais interessante. Como eu disse, não são só os super-heróis, trabalhados exclusivamente cada um, que deixam o filme fazendo o filme ser um filme excelente. Mas o enredo todo, o contexto do filme, eles não foram 100% fiel à HQ, beleza, não foram 100% fiel à HQ. Mas eles deixaram várias referências, cara. Deixaram muitas referências da HQ no filme. Por exemplo, na HQ, o Homem de Ferro, ele cria uma armadura pro Homem-Aranha. Que é o Aranha de Ferro. Ele chama o Homem-Aranha pro time dele, e o Homem-Aranha se revela, ele revela a identidade pra ficar no time do Tony Stark. Porque ele achava que era o certo a se fazer. Porém, depois ele viu que o Tony Stark e o governo estavam tramando na armadura que ele fez pro Homem-Aranha. Ele tava monitorando o Homem-Aranha pela armadura. E além disso, também eles estavam trancando os super-heróis que eram pegos, que eram foragidos, né? Que não estavam sendo de acordo com a lei do registro dos super-humanos. E estavam trancando na zona negativa. Onde era uma prisão pra vilões super-poderosos. E o Homem-Aranha não curtiu nada disso. E ele brigou com o Homem de Ferro e falou pra ele que fugiu completamente. A ideia é que o Tony Stark tinha passado pro Homem-Aranha. Então ele foi pro time do Capitão América. E enquanto isso, o governo ainda colocou vilões pra pegar o Homem-Aranha. Como o Vênum do Ed Verde e outros. O Abutre também. Então, deram uma surra no Homem-Aranha. E o Justiceiro se envolveu também. Isso tudo no HQ, gurizada. Tudo no HQ. E o Justiceiro se envolveu nessa briga. Matando alguns vilões. E pegando o Homem-Aranha e levando pra sede lá do Capitão América. E tá aí agora vocês perguntam aí que referência isso aí teve no filme. Ou vai ter no filme. Então, o Homem de Ferro ele cria o uniforme do Homem-Aranha no filme. Ou seja, viram a referência aí? Na HQ ele cria a armadura de ferro. É um uniforme, mas é um uniforme diferente. Já no filme ele criou o uniforme do Homem-Aranha. O uniforme padrão do Homem-Aranha foi ele que criou. Ou seja, tem referência que não é fiel ao HQ. Mas cara, são coisas que lembram ao HQ, entendeu? Eles não foram 100% fiel porque não teria como ser 100% fiel ao HQ. Até porque tem a questão dos direitos autorais. Que ia faltar muito super-herói pra ser realmente fiel ao HQ. Ia faltar o Demolidor. Tem uma participação muito importante lá ao HQ. Tem o Quarteto Fantástico que participa bastante. Os X-Men. Então não teria como colocar eles no filme. Porque a Marvel não tem os direitos deles. Mas não me prolongando muito. E não vou dando um spoiler do final de quem ganha essa luta. Mas não termina igual como termina na HQ. Isso eu já posso dizer pra vocês. Mas termina de um jeito muito, muito bom. E que dá a entender que vai ter mais continuação dessa guerra civil. Então se prepare. Porque cara, se vocês não assistiram ainda, sério. Assistam no cinema e em 3D. Porque vale muito a pena. Tem muito efeito legal. O filme tá sensacional. Vocês viram eu fazer daqui Batman vs Superman. Gostei muito de Batman vs Superman. Mas cara, Guerra Civil pra mim. Melhor filme de super-heróis. Com certeza. É muito bom. Vocês gostaram de Vingadores? Vocês vão amar Guerra Civil. Guerra Civil foi o melhor filme feito pela Marvel. E lembrando pra vocês. É um filme da Marvel. Então fiquem até o final do filme. Que tem duas cenas pós-crédito. Uma logo no começo. E uma depois de passar todos os créditos. Então assistam. Porque vale muito a pena. Atenção pro spoiler que eu vou dar agora. Da cena pós-crédito. Aí tem uma cena pós-crédito do Homem-Aranha. Que vocês vão dar uma olhada. Que é depois da Guerra Civil. Depois de ele ter participado e ter ajudado o seu destaque. Ele aparece mexendo no sinal aranha. Tipo o que tem o do Batman, sabe? O Homem-Aranha também tem na HQ. Que ele faz um sinal aqui assim. E tipo, ele bota no sensor aqui. Na verdade, na HQ é na cintura. Ele bota aqui no cinto do sinal aranha. E fica um projetor projetando aquela imagem do Homem-Aranha. Bem no alto, bem no céu. E ele vai ter isso daí pro próximo filme do Homem-Aranha. Que também vai ser fantástico, cara. Vai ser fantástico esse filme. Porque eu tô vendo que eles vão seguir fielmente o Homem-Aranha. Isso era uma coisa que eu sempre quis no Homem-Aranha. Que era eles pegarem os gadgets. As bugigangas do Homem-Aranha, né? Que é o sinal aranha. O rastreador aranha. Que eu acho que vai aparecer também. Então, se preparem que o filme vai estar demais. Como eu disse, eu não ia dar tantos spoilers aí pra vocês. Dei os spoilers mais tranquilos possíveis. Pra não estragar a surpresa de quem não assistiu ainda. Então agora vamos pros salves da galera aí do Facebook. Que comentou e curtiu o post. Lembrando, se vocês querem participar desses salves. É só vocês me seguirem ou curtirem a página no Facebook. Ou me adicionarem no Facebook. Que eu posto lá sempre. Pra vocês curtirem ou comentarem o post sobre os salves. Começando pelos salves então. Aí o primeiro salve pro Guilherme Machado. Vinícius Macedo. Otávio Melo da Silva. Edson Silva. Alisson Mazurk. Rafael Zerborn. Alex Mendes. Marcelo Hotel. Leonardo Fernandes. Diego Cordeiro. Juliano Dill. João Vitor HP. Ma Rodrigo. João Guilherme Magalhães de Souza. Antônio Marcos Viena Jr. Robson Marques. Carlos Hanan. Robson Oliveira. William Abi. Danilo Guedes. Richard Melo. William Jefferson. Luiz Eduardo Marques. Rafael Santana da Silva. Patrícia Germano. Giovanni Costa. Gabriel Oliveira. Wesley Snyder. Maria Luisa. Felipe Macedo. Rafael Isidoro. Bruno Blanc. Gabriel Tito Silva. Biel Oliveira. Gu Henrique. Tales Henrique. Felipe Lipe. David Pires. E Thiago Costa. Agora o pessoal aí que comentou. Agora o pessoal que comentou e vamos ver, né? Se aparecem, se não curtiram o post. Agora o pessoal que comentou. Giovanni Costa, Davi Pires, Danilo Guedes, Marcelo Hotel, Yuri Thin, Diego Cordeiro, Felipe Lipe, João Andres, Otávio Melo Silva, Alisson Mazurki e David Borba. Salve para todos vocês, gurizada. Se gostaram, deixe o gostei. Se inscrevam no canal. Compartilhem o vídeo também para ajudar. Nos vemos então no próximo vídeo. Um forte abraço a todos e falou! Salve! Tchau! Tchau!